O Sesc e a CML estão realizando uma manhã de integração e lazer com o projeto Pedaladas da Saúde. Um projeto tão legal como esse, o esporte campeão não poderia ficar fora. A gente deixou de colocar o nome de passeio ciclístico, porque a gente entende que o passeio ciclístico, o cara vai lá, troca pela camiseta e vai embora. O Sesc Pedalada da Saúde é muito mais que isso. É um grito, é um alerta, para que as pessoas consigam fazer e realizar diariamente hábitos saudáveis. Então a gente está lançando aí essa proposta, convidando as pessoas e alertando para a melhoria da qualidade de vida. A Prefeitura deu toda a infraestrutura e o Sesc patrocitou 100%. Então é um evento que nós aproveitamos a oportunidade para agradecer imensamente ao doutor Hilton Malta e ao Sesc. Estimulando a convivência social e familiar, a Pedalada é uma maneira saudável de espantar o sedentarismo. Mas antes de qualquer atividade, não se esqueça de fazer o alongamento. O alongamento é muito importante na prevenção de lesões, para aquecer a musculatura do corpo, para, na hora da pedalada, não ter problemas na articulação de joelho, quadril, tornozelo, que são as mais utilizadas no exercício. Maravilhoso, né? Um dia bonito, um dia para conhecer muita gente, para fazer esse passeio gostoso aí. O passeio está ótimo e eu que incentivei os meus colegas a virem para esse passeio. Eu já faço parte do Sesc, já que eu já mando lá, entendeu? Eu sei que o Sesc é um órgão organizado e por isso está maravilhoso aí. É um esporte maravilhoso, além de solidário, faz bem para a saúde, para a mente, para o espírito, para tudo. Eu faço parte do grupo da bicicletada, terça, quinta e final de semana, sempre pedalando aí, curtindo um pouco a natureza. A orla foi coberta por uma onda com mais de 300 ciclistas de diversidade, com muito fôlego e animação para chegar até o fim do percurso. Rosângela, o que você achou da pedalada? Ah, foi ótimo. Primeira vez de muitas. É a minha primeira pedalada e aprovado. Realmente muito boa. No final, uma premiação simbólica para a equipe de apoio e alguns participantes. E é lógico, para o Esporte Campeão. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital. Tchau. Tchau.